Bom dia, boa tarde, eu acho. Boa tarde. Que horas são, Cris? Meio-dia? Tá na hora de tu acabar já. Alguém já perguntou pra vocês se vocês estão com fome? Que é uma pergunta muito padrão. Alguém já perguntou pra vocês se vocês estão com fome? Que é uma pergunta padrão quando chega esse horário. Então, já perguntaram? Não, então eu vou ser o primeiro. Vocês estão com fome? Agora, a segunda pergunta que estava no script. Quem aqui faz site WordPress? Só design? É o cara que desenvolve, faz o layout e design só? Levanta a mão, gente. Quem? Ninguém? Tá de parabéns, hein, Cris? Pioneiro. Quem aqui cuida de conteúdo? Escreve blog, conteúdo de páginas. Tem mais pessoas, né? Eu sei que a galera que desenvolve fica muito chateada. Eu falaria um palavrão, mas eu não vou falar, porque é um ódio muito grande mesmo. Fica muito chateada quando você manda o layout, que tem o Lauren Y ali, pra marcar conteúdo. E o cliente não manda o conteúdo. E você tem que desenvolver e você tem que fazer o conteúdo. É difícil. É difícil, é chato e você fica com ódio do cara, só que você não pode falar nada. Então, aqui, eu vou falar um pouco... Ih, Cris, foi pro final. Obrigado! Não acabou, vocês não vão comer agora. Eu vou dar o básico pra vocês começarem a ter uma abordagem nova na hora de fazer conteúdo. Se você não faz conteúdo ainda, você vai passar a fazer, vai ser a coisa mais fácil da sua vida. Então, falando sobre mim, eu sou o Bruno, Bruno Figueiredo, Bruno Figueiredo, e eu trabalho no Homem Máquina. Homem Máquina é uma empresa de testes, uma empresa que funciona como um laboratório, que a gente junta usabilidade, design, conteúdo, muita métrica e consegue fazer coisas novas. Na Homem Máquina, a gente tem uma cultura de se atualizar sempre, ficar muito em contato com o que está rolando, conteúdo de vanguarda lá de fora, que isso é uma dificuldade aqui no Brasil, que as coisas chegam um pouco depois. Eu vou passar pra você, tá, querido? Beleza. Você me aperta que eu passo. E nessa vibe de conteúdo, surgiu o Maquinário. Alguém assina o Maquinário aqui? O Google assina, o Google é inteligente. O Maquinário é uma revista semanal que chega num formato de newsletter pra galera. E o Maquinário, ele tem uma coisa muito interessante, que ele tem sido a coisa mais importante da vida das pessoas que assinam. Todo mundo ama o Maquinário. O Maquinário é sensacional. Sobre mim, ainda. Esse negócio de métrica de teste. E uma coisa que eu amo muito é tirar foto de gato e publicar na internet. Todo mundo gosta de foto de gato, né? Vocês adoram foto de gato. E eu juntei o Homem Máquina com o gato e eu comecei a metrificar as fotos de gato que eu coloco no Instagram. Eu sei qual a foto de gato certa que vai ter a maior conversão de engajamento. Eu sei que se você tirar a foto de um gato e colocar uma legenda, atribuindo um sentimento humano ao gato, alguma ação humana, você vai ter muito mais likes e comentários. A foto que mais bombou até hoje no meu Instagram foi uma foto que o meu gato estava no sofá, ele estava com controle remoto na mão e com uma pose de bêbado. Ele parecia embriagado. Então, foi a foto que mais curtiram. Faça esse experimento. Se você tem gato, fale que ele está fazendo uma coisa que você faria. As pessoas vão adorar. Minha relação com Wordpress é um relacionamento sério. Eu amo Wordpress. Wordpress, quer dizer, eu amo mais o maquinário do que o Wordpress. Não é tanta coisa assim o Wordpress na frente do maquinário. Eu não escrevo código, não sei quase nada de PHP. Eu olho para aquilo e eu fico tentando decifrar. Eu corro atrás do meu próprio rabo e um dia eu vou conseguir PHP. O Wordpress me ensinou uma coisa, que foi a mexer um pouco de CSS. E mexendo com conteúdo, eu tive que aprender HTML, a marcação. Isso, para mim, eu já fiquei me sentindo hacker. Quem mexe com conteúdo deve se sentir assim um pouco também, com HTML. O Wordpress é bom para blog. Tem aquela coisa, a galera tem preconceito que o Wordpress é para blog, só que com o Wordpress você pode fazer páginas. Só que, cara, o Wordpress, ele é a coisa mais sensacional do mundo para fazer blog. E páginas também, só que blog é melhor. Com o Wordpress você tem um sistema de categorizar as suas postagens, que é ótimo em termos de mecanismo de busca, Google, Bing, etc. E é ótimo para o leigo também, para a gente que faz conteúdo. A gente consegue colocar uma categoria, a gente pode colocar uma categoria filha dela, a gente pode colocar a marcação e isso, para a gente, é lindo. O Wordpress tem um montão de plugin que você pode usar para SEO, que a gente vai falar daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a 30 segundos, né? E é muito fácil você instalar o plugin mesmo não sabendo de código. E isso, para quem mexe com conteúdo, é principal, porque a pessoa que mexe com conteúdo não sabe o código. Isso é praticamente uma regra. Agora a gente vai fazer a mágica acontecer. Para você fazer uma estratégia de conteúdo... Estratégia de conteúdo parece uma coisa complicada, né? Falando assim. Só que não é complicado. Eu estou chamando de estratégia porque a gente vai começar a fazer as coisas de uma forma premeditada, com intenção. A gente vai ter uma abordagem, a gente vai ter a malemolência para fazer conteúdo agora. A gente vai pensar em SEO na hora de fazer conteúdo. A gente vai pensar nas pessoas que buscam. O conteúdo leva tempo. Quem cria conteúdo sabe que você tem que fazer uma pesquisa anterior, você tem que definir uma pauta importante, você tem que revisar, você tem que mandar para os amigos lerem, se você não quiser revisar, você vai ter que ouvir pitaco das pessoas que leram, você vai ter que ponderar aqueles pitacos e depois publicar o texto e entregar para as pessoas certas, fazer o delivery do seu conteúdo. Para fazer conteúdo, você precisa de um conhecimento básico, você precisa saber a abordagem correta e, no caso de SEO, você precisa ter um conhecimento do algoritmo do Google, saber o que está dentro do seu alcance no algoritmo, porque o algoritmo tem o tempo de carregamento, tem o código da página que vai ficar pesado, só que você é o cara do conteúdo, você não mexe com isso. Então, você tem que saber o que o seu conteúdo vai afetar no SEO e quais as ferramentas de SEO que você pode usar no seu conteúdo. E, mais importante de tudo, o feedback das pessoas que vão ler o seu conteúdo, esteja sempre em contato com os comentários das pessoas, se você tem um grupo de Facebook, fique por dentro dos comentários do grupo de Facebook, que isso vai auxiliar você no conteúdo. Estratégia de keywords, são as ações que a gente vai fazer, a gente vai agora aplicar a abordagem de keywords na hora de fazer conteúdo. Uma análise de keywords, você pode, se você já tem um site, você já escreve para o blog e está integrado com algum sistema de métrica, você tem acesso às suas palavras-chave mais importantes do seu site. Se você até agora não pensou em SEO, você vai ter a chance de olhar, analisar e ver, cara, essa palavra aqui que está sendo relevante para mim, você consegue ver a relevância das palavras do seu blog ou site pelo Google Webmasters, que agora é Google Search Engine. Você tem um ranking das palavras mais relevantes do seu domínio. Anota essa ferramenta, quem não conhece, a maioria deve já conhecer. E você tem o poder, a partir de agora, de pegar aquela lista de keywords, tirar as que você não quer e fazer uma estratégia para levantar as keywords importantes. Se você é um site de uma empresa, se você tem um blog para essa empresa, você vai querer levantar os seus serviços. Então, você faz um conjunto de postagens, mais conteúdo, mais páginas, para levantar e impulsionar o ranking daquela página de serviço. Uma estratégia de keywords, você precisa fazer uma pauta de conteúdo, isso eu indico muito. O ideal é você fazer uma planilha, mas não precisa. Você pode só tirar uma tarde, anotar suas ideias no caderno e, dentro dessas ideias de postagens e páginas, você pode priorizar quais vão ter o peso mais importante e quais são mais necessárias. Você precisa fazer isso, porque você não vai ter muito tempo para fazer conteúdo se você tem outras atividades. Então, você tem que focar no que é realmente importante. Aí, você já está lá fazendo o conteúdo, colocando a mão na massa, bolando a sua estratégia e você, na hora de escrever, botar a mão na massa mesmo, criar o seu produto final, que são os seus parágrafos. Você vai trabalhar aquele parágrafo como se você fosse um orívis. Você vai lapidar o seu texto. E tem algumas coisas que você não pode fazer para você atender alguns requisitos de SEO. Você não pode repetir muitos keywords. Isso, para quem nunca teve contato com SEO, pode parecer um pouco impensável. Tipo, eu estou trabalhando keyword, mas eu não posso repetir a keyword? Não, o algoritmo do Google já está inteligente, já tem um nível de inteligência muito avançado. A tendência é que fique mais avançado ainda. E ele vê que, quando você usa muitas keywords, o seu texto está artificial. Você não pode colocar links egocêntricos. Sempre coloca algum link para fora e para algum post seu dentro do seu conteúdo. Você vê uma notícia do Globo, por exemplo. O Globo, ele só vai colocar notícia dele. Isso é um portal egocêntrico. Se você tem um blog da sua empresa, você está falando sobre comida de cachorro. E você coloca uma ração de cachorro. Aí você pode colocar um link para um site que tem autoridade que fala da qualidade de ração de cachorro. Mas coloque um link externo. Isso é muito importante. Você tem que escrever pensando nas pessoas. como eu disse, o SEO é só uma abordagem. Você tem que se lembrar de que quem vai ler o seu conteúdo vai ser uma pessoa, assim como você. Não tão como você, porque tem os nichos de pessoa, tem gente que gosta de foto de gato, por exemplo, que vai ler o texto de uma forma diferente. Então, você tem que atender seu público. Você tem que deixar um pouco de colocar você como se fosse igual a todo mundo. você não é igual a todo mundo. Para escrever, você tem que se transportar para fora de você. É uma viagem um pouco... Agora, a gente já disse o que não fazer, que geralmente é mais fácil do que dizer o que fazer. E o pulo do gato agora, você tem que abusar dos sinônimos. meu nome é Bruno. Minha namorada me chama de foficho. Como foficho? Foficho. Minha namorada me chama de foficho. Minha mãe me chama de bupe. Então, essas seriam as palavras-chave que são o sinônimo para vários nichos. Tem o nicho de pessoas que eu amo, que me chamam de foficho. Tem o público da família que me chama de bupe. E tem o grupo dos amigos que me chama de Bruno ou pelo apelido. Então, se eu for escrever sobre mim e esses três grupos de pessoas estiverem lendo a minha postagem, eu não preciso ficar repetindo o Bruno toda hora. Eu posso me referir a mim mesmo como foficho. Eu posso me referir a mim mesmo como bupe. um exemplo mais prático. Se você for escrever um post sobre o Obama, o presidente dos Estados Unidos, você não precisa ficar servindo a ele como Barack Obama toda hora. Ele é o presidente dos Estados Unidos, ele é o primeiro presidente dos Estados Unidos negro, ele é soberano da nação mais poderosa do mundo, ele é o Obama, ele é o marido da Michelle Obama e você pode colocar isso de várias formas dentro do seu texto. então usem sinônimos, muitos sinônimos, até porque os sinônimos eles são buscados. Você, por exemplo, para contratar um especialista de SEO, você pode procurar como consultoria de SEO, talvez seja o mais buscado, você pode procurar como especialista de SEO, que é o segundo mais buscado, você pode procurar como o cara do SEO, deve ter alguém, cinco pessoas que buscaram isso esse mês e você vai atender essas pessoas. Essas são oportunidades. Você tem que dar respostas rápidas no seu conteúdo. Na hora de criar conteúdo, você coloca nos primeiros parágrafos a resposta certa para aquela pessoa que está ali rápido e quer logo pegar a resposta e ir para algum lugar. Você tem que levar a pessoa para algum lugar. O conteúdo não está ali de bobeira. Você tem que colocar uma call to action ali e levar a pessoa para a sua página de serviço, para curtir no Facebook ou qualquer outra conversão que você quiser. E tem aspectos mais técnicos que são as metas do Google que vão aparecer lá e você pode... Eu acho que são perto de 140 caracteres, tipo o Twitter, assim, que você coloca ali do que o seu post se trata. E para você pegar a atenção de quem está ali no Google ver aquele monte de resultado e para clicar no seu. E agora, um exemplo... Assim, o que eu aprendi com esse tempo na Uemáquina cuidando de projetos desse tipo, isso aqui é o resultado que você vai conseguir observar e você pode usar caso você esteja fazendo isso para alguém, para alguma empresa, como seu trabalho mesmo. Você vai ver o número de visitas orgânicas subindo muito do seu blog a cada post que você coloca e esse post vai ranqueando. tem uma coisa até que a gente brinca que você cria um conteúdo e ele fica no barril de carvalho do SEO. Ele fica ali maturando, fica pegando aquela força e quando você vai ver você já tem um vinho maravilhoso ou um conteúdo maravilhoso que as pessoas estão adorando e acessando muito. Está levando muita coisa para você. Aquilo que eu falei de você trabalhar as coisas mais importantes relacionadas ao seu serviço impulsionar páginas de serviços e páginas com mais intenção de conversão você acaba levando mais pessoas para o formulário de contato e orçamento. E falando mais técnico ainda você vai conseguir criar um CPC um custo por cliente porque se você pegar a sua estratégia toda e fazer a conta das horas que você usou no planejamento na criação e na publicação você pode ver que aquilo levou para você X clientes e você pode falar cara minha estratégia de conteúdo ela está dando um resultado melhor do que anúncio no Facebook por exemplo. Isso não costuma ser assim mas pode ser que você vai enxergar isso. E aí para quem não faz conteúdo ainda quem se interessou por isso essa nova abordagem de SEO eu aconselho vocês a criarem um post por semana no blog da empresa no blog pessoal você pega um nicho escolhe uma coisa que você tem paixão por escrever que você tem muita autoridade no que você escreve e você faz um post por semana um postzinho que eu acho que em três meses seis meses até um ano assim faz durante um ano é difícil tem que ter disciplina mas você vai ver esses resultados acontecendo é isso obrigado já terminou vocês podem me seguir no Twitter para ver as fotos de gato e eu recomendo que vocês assinem o maquinário de vez em quando eu escrevo alguma coisa e coloco lá e vocês vão sempre estar em contato com o que está surgindo aí de novo alguma pergunta isso Bruno alguém alguma pergunta ali atrás boa tarde meu nome é Marco você falou agora no final sobre a organização fazer pelo menos um post por semana eu queria saber como a gente pode alguma maneira de se organizar para criar todo esse conteúdo não só para blog mas também por Facebook Twitter Instagram e por aí vai Marco o mais importante é você estar em contato com blogs blogs de fora blogs nacionais você pode fazer um mashup de conteúdo você viu que um blog está falando de estratégia de conteúdo e outro está de SEO aí você seria legal se eu fizesse um post falando de estratégia de conteúdo e SEO da mesma forma com fotos de gato e CTR que é a taxa de conversão você pode juntar as coisas e você tem que ter o conteúdo ali para você partir como se fosse um artigo acadêmico mesmo você pode ir no Google Scholar e procurar conteúdo mais mais denso mesmo e colocar aquilo numa linguagem um pouco mais leiga para as pessoas que você vai escrever ou você pode ver que escrever no post denso vai atingir as pessoas se você escreve para a gente que é super especialista entendeu isso já vai ajudar bastante vamos lá Cris última perguntinha na verdade para dar uma uma contribuição até na hora que você falou de publicação o fim de jogo é um blog e tendo inspiração não tendo inspiração tem jogo então não tem o que escolher então você tem que publicar e só assim eu acho que assim eu fico a uma certa forma assim agoniada porque eu não consigo ter essa calma para fazer tudo isso durante um jogo a gente tem uma média de quatro postagens fora falar no Twitter Facebook publicar no Youtube tudo isso associado a todas essas categorias que a gente faz pelo Wordpress então assim eu só não consigo fazer essas coisas com calma assim sabe não vamos sentar vamos analisar durante uma semana vamos olhar o que a gente vai fazer então assim para quem pretende até subir no ranking eu acho que não dá para ter assim tanto tanta calma viu você você não tem essa calma pela falta de tempo ou pela correria do seu conteúdo de estar postando é isso porque o jogo tem duas horas a cobertura começa duas horas antes então nesse período você tem que botar todos os posts de todos se você tem um clássico tem um post para cada time tem um post durante o jogo tem um post para encerrar e tudo isso num espaço de duas horas durante o jogo e post também é porque no seu caso a publicação e distribuição do a distribuição do seu conteúdo ela provavelmente está sendo muito mais massivamente pelas mídias sociais eu publico lá correto eu publico lá algumas eu coloco direto no twitter para chamar para o post algumas eu vou para o facebook outras eu subo pelo youtube eu faço a integração com o twitter também é porque você pode ver o google como uma forma de aquisição um canal de aquisição de usuários de visitas pessoas da mesma forma que a mídia social então pode ser que seja uma decisão do seu blog como negócio como entidade não focar no SEO pelo que você falou está faltando tempo só que por exemplo no caso dela ela já deve fazer isso mas você criar postagens quando você tiver tempo quando não tiver jogo com um resumão você faz isso que isso é melhor para o SEO costuma ser do que os próprios jogos ou até os jogos mesmo que tem jogos mais relevantes pergunta no microfone na verdade o que as vezes eu faço em matéria de SEO você começa a escrever sobre o resultado do jogo então depois que você passa o primeiro parágrafo eu dou uma lida se eu não escrevi que jogo que é e que campeonato é mesmo que ele tem no título eu volto e dou uma incluo em algum espaço o primeiro parágrafo acrescento categoria acrescento tag boto negrito e publico isso já está sendo ótimo para você tem mais perguntas sem mais perguntas não tem mais tempo que tera gente tchau Bruno obrigado tchau 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 tchau